E neste domingo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, esteve em Mossoró para acompanhar as buscas. A caçada aos criminosos que fugiram do presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte, é intensa. A operação de recaptura conta com sobrevoos, barreiras em estradas e varreduras no meio do mato, dia e noite. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, esteve neste domingo em Mossoró para acompanhar os trabalhos e foi recebido pela governadora do estado, Fátima Bezerra. Após se reunir com o pessoal que elabora as ações de inteligência, o ministro conversou com a imprensa. Disse que todos os esforços estão concentrados na captura dos dois fugitivos. É um momento histórico, diria eu, auspicioso, porque várias forças policiais se conjugam no esforço de sanar a situação, a fragilidade, as fragilidades que foram encontradas no presídio, mas também a busca dos foragidos. Então nós temos não apenas a Polícia Federal, uma Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Militares, não apenas do Rio Grande do Norte, mas também dos estados vizinhos, Ceará, Paraíba e Pernambuco estão empenhados, os policiais penais também federais, policiais penais estaduais, as Polícias Civis. Isso aqui não é nenhum favor, é o nosso dever. É assim que as coisas devem exatamente serem feitas, é o sistema único de segurança pública, é parceria, é sinergia, é entrosamento. O ministro Lewandowski informou ainda que a segurança das cinco unidades do sistema penitenciário federal no país foram reforçadas e que a preocupação das autoridades na operação do Rio Grande do Norte é garantir também a segurança da população que vive em torno da área de busca aos foragidos. Nós acreditamos que neste momento eles ainda se encontrem neste raio, ou neste perímetro que nós inicialmente definimos, ou seja, a poucos quilômetros do local da fuga da penitenciária. É uma região que tem grutas, onde as pessoas podem eventualmente se esconder. Quando alguém se escolhe numa gruta, num buraco, os sensores térmicos também têm dificuldade de indicar a presença de pessoas humanas. Nós estamos também muito preocupados com a segurança da população, não apenas com a captura dos fugitivos, mas também nós queremos garantir que a segurança da população do entorno está legitimamente assustada com o que houve.